Skins que até hoje não foram dropadas no CSGO, e eu não estou falando de uma AWP Dragon Lore StatTrek por exemplo, ou então uma AWP Asimov Factory New, essas são impossíveis de serem dropadas, quando foram lançadas já vieram com essa configuração, eu estou falando de uma skin que foi lançada em Agosto de 2013, porém a primeira só foi dropada há pouco mais de 3 meses, mais precisamente há 97 dias, eu estou falando da M9 Scorched Factory New StatTrek, a primeira M9 com essa skin em Factory New StatTrek só foi dropada agora em 2022, sendo que a skin foi lançada em 2013, e existem várias outras skins, até mais caras, que até hoje esperamos alguém dropar no CSGO, e não há explicação nenhuma para que isso não tenha acontecido, eu vou mostrar cada uma delas para vocês, então assista o vídeo até o final, porque hoje eu estarei mostrando 15 skins, que até hoje aguardamos ser o primeiro drop no CSGO. testeskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil, avalia... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337, rapaziada. Mano, vídeozinho naquele estilo, que eu sei que vocês gostam muito, gameplay de fundo, eu, né, falando aí sobre um assunto do mundo das skins, um tipo de vídeo que eu faço há bastante tempo, então se vocês querem que eu continue com esse tipo de vídeo, é importante o like, tá ligado? Pode parecer clichê, youtuber ficar pedindo like, mas se você gostou, dá o like, faz toda a diferença para nós, e eu vou pedir também para você se inscrever no canal, caso seja novo, porque eu tenho o sujo de bater um milhão de inscritos. Hoje estamos com 755 mil, falta muito ainda, né, 245 mil, porém, se cada um de vocês aí me ajudarem, a gente consegue rapidinho chegar lá. E galera, rapidinho, mais um aviso importante, já estamos no dia 25, o mês está próximo aí de acabar, e poucas pessoas estão participando do sorteio de 10 skins raras e caras que marcaram a história do CS, eu estou fazendo sorteio de 10 skins em comemoração aos 10 anos de CS, e para participar do sorteio você precisa utilizar o cupom CS10 lá no CS School Net, o cupom dá 40% de bônus, então usa o cupom CS10, se você depositar R$100, você vai ganhar R$140, R$200, R$180, se você depositar R$10, R$14, não estou nem aí para quanto você vai depositar, apenas me apoie usando o cupom CS10 e preenche o formulário que está na descrição, e aí você irá concorrer a 10 skins diferentes, são 10 skins para 10 pessoas diferentes, ou seja, a sua chance de ganhar é 10 vezes maior, e tem muitos skins da hora, tem Classic Slaughter, tem Caramba de Aquecimento de Aço, tem M9 Doppler, tem Desert Eagle Blaze, que é a diga mais cara do jogo, AWP Graffiti Factory no InstaStack, uma Alpay de mais de R$2 mil reais, então usa o cupom CS10, preenche o formulário que está na descrição, e o sorteio eu farei ao vivo, em live, no Instagram, fechou? Vamos para o assunto do vídeo, que já estão me xingando aí nos comentários, que eu enrolo para caramba e sei lá o que. Cara, é bizarro pensar que mesmo depois de anos, algumas skins que já eram para ter sido dropadas no CSGO, simplesmente não foram, óbvio que em algum momento esse drop vai acontecer, algumas skins não tão valorizadas, não terão tanta repercussão quando chegarem pela primeira vez no CSGO, outras aqui que eu irei mostrar para vocês, quando dropadas, com certeza terão seu valor aí para cima de R$1 milhão, então vamos lá, vamos com calma. Começando por algumas facas clássicas, no caso, a Classic Knife, que foi lançada no CSGO no dia 18 de outubro de 2019, ou seja, há quase 3 anos. Faz tempo. No caso, na CS20 Case, uma caixa especial 20 anos de CS, CS, não o CSGO, o CSGO acabou de completar 10 anos, CS20 Case, 20 anos da franquia CS, contando aí com o CS1.5, CS1.6, enfim. Desde que a caixa foi lançada, até hoje, a Classic Knife Urban Masked Factor New StatTrak ainda não foi dropada. A melhor que temos até agora é uma Minimalware StatTrak de float 0.070. É sim possível uma Factor New StatTrak, só ainda não foi dropada porque ninguém teve a sorte de dropar. E existem várias Classic Knife Urban Masked Minimalware StatTrak, mais precisamente 70. Ficamos no aguardo aí de uma Factor New. Não é uma skin tão valorizada, não é uma skin tão cara, e quando a Factor New StatTrak chegar, eu duvido que alguém pague R$2 mil nela. Diferente da Classic Knife Crimson Web Factor New StatTrak, a melhor que temos hoje, é uma Minimalware StatTrak com float muito bom, float 0.07. O pattern da faca também é muito bom, possui dois centros de teias alinhados, mas ainda assim é uma Minimalware. E vocês estão ligados, porque eu falo isso há muito tempo, toda a skin de faca Crimson Web Factor New StatTrak é muito rara, é muito cara. A faca clássica é uma faca que caiu no gosto aí do público, e olha que engraçado, um mês após a Classic Knife ser lançada, outros quatro modelos foram lançados na Operação Teia Fragmentada, em novembro de 2019. No caso, a faca para Kord, Survival, Skeleton e Nomad. Essas quatro que eu acabei de citar, que foram lançadas após a Classic, já possuem a skin Crimson Web Factor New StatTrak, a Classic Knife não. E eu acredito que quando ela chegar ao jogo, e ela vai chegar, é inevitável, não sabemos quanto pode acontecer hoje, amanhã, daqui um ano, dois, três, enfim. De acordo com as métricas do mercado atual, eu acredito que a Classic Knife Factor New StatTrak pode sim chegar ou até ultrapassar 10 mil dólares. Tem muito colecionador aí pelo mundo apaixonado por Crimson Web Factor New StatTrak, e a Classic Knife terá sim vários interessados pelo mundo. Eu falei da Skeleton, mas existem duas Skeletons que ainda aguardamos o drop. Uma não tão valorizada, a outra, aí estamos falando de pelo menos 150 mil dólares. Enfim, começando pela Skeleton Knife, Forest DDPAT, não há até agora no mundo o drop dessa skin para essa faca em Factor New StatTrak. Quando chegar, acho que será vendida por no máximo ali 2 mil dólares, repito, não é uma skin tão hypada assim. Por outro lado, existe a Skeleton Aquecimento de Aço, e a skin Aquecimento de Aço possui vários patterns. O melhor pattern para uma Skeleton Aquecimento de Aço é o pattern 403. Mano, em 2020 eu fiz vários e vários vídeos sobre essa faca, antes dela ser dropada, depois de ser dropada, ninguém no cenário falou tanto dela quanto eu, só puxar aí os meus vídeos de 2020, enfim. Pelo mundo, já existem algumas Skeleton Knife Aquecimento de Aço de pattern 403, mais precisamente 6, sendo 4 Food Tested, 2 Battle Scare. Ou seja, não há ainda uma Skeleton Knife Aquecimento de Aço, Blue Gem, com o melhor pattern possível, que é o 403, em Factor New. E mano, sendo bem sincero, é um pouco complicado especular o valor exato que custaria uma Skeleton dessa em Factor New, então eu vou dar um valor mínimo. Por menos que isso, tenha certeza que ela não seria vendida, que é o valor de 200 mil dólares. Uma Skeleton Knife de pattern 403, Factor New, não seria vendida por menos de 200 mil dólares, que na cotação atual, dá mais de um milhão de reais. E acredite, há pessoas no mundo que pagam esse valor por essa faca, já pagaram até mais, então assim, o mundo das skins é maluco, é assustador, mas é como é. Vamos falar de Nomad. A Nomad, que hypou muito nos últimos anos, principalmente depois que o Simple utilizou a Nomad Blue Jam, a skin de diamante, a Nomad de pattern 577, uma skin que hoje varia aí de 50 a 60 mil dólares na versão Minimal Wear. Existem cinco no mundo, três Minimal Wear, duas Food Tested. Não há ainda a Factor New e com certeza a Factor New chegaria a 100 mil dólares e... Nossa, é muita grana, né mano? Mas essa faca eu acho sensacional. Eu não tenho interesse em comprar uma dessa Blue Jam, até porque, pô, é muita grana, não gasto essa quantia com skins, sério, não com uma skin específica, não no momento atual. Eu aguardo o lançamento da Nomad Doppler, né, porque aí eu tenho esse interesse em ter uma Nomad Safira, mas essas nem existem ainda. A Nomad de diamante, a Nomad 577 existe, mas até agora não foi dropada em Factor New. Em 3 de agosto de 2018, a Valve, através da Horizon Case, lançou quatro novos modelos de faca, ao CSGO. No caso, eu tô falando da Estileto, da Talon, da Ursus e da Navadia. Para a Talon, existem duas skins, que até hoje aguardamos um drop. No caso, a Talon Nightstrip Factory New StatTrek e a Talon Safari Mesh, também Factory New StatTrek. Ambas existem apenas em Minimal Wear StatTrek. Essa é a melhor Safari Mesh, Float 0.080. E essa, a melhor Nightstrip. Difícil especular valor também. Cara, não sei, assim, vou chutar, acho que 1.500 dólares é um valor bom. O problema dessas skins é que, embora elas sejam muito raras, a liquidez é baixíssima. Poucas pessoas do mundo se interessam por essas duas skins em Factory New StatTrek, a maioria tá cagando. Diferente da Ursus Ultraviolet, que também não existe, até agora, nenhuma no mundo, Factory New StatTrek. E a skin Ultraviolet é um pouco mais valorizada. Veja bem, essa é a melhor Ursus Knife Ultraviolet StatTrek que temos no mundo. Float 0.0700. Eu lembro muito bem que até 2020 não havia sido dropada nenhuma baioneta Ultraviolet Factory New StatTrek. Tem vídeo no canal sobre. Quando foi dropada, ela foi vendida rapidamente para um dinamarquês por 10 mil dólares. Obviamente, que a baioneta é uma faca mais valorizada que a Ursus. Porém, eu acredito que uma Ursus Ultraviolet Factory New StatTrek pode custar aí de 5 a 7 mil dólares. Não é o caso da Ursus Boreal Forest e da Ursus Forest DDPAT. Duas skins que também não possuem versão Factory New StatTrek para Ursus, mas que são desvalorizadas. Eu acho que quando forem dropadas em Factory New StatTrek dificilmente serão vendidas por mais de mil dólares. Eu não pagaria nem metade disso. Finalizaremos esse vídeo com duas de nível de raridade altíssimo, valor incomparável, porém, nesses dois casos é possível que realmente nunca sejam dropadas. É sim possível, mas improvável. Pra começar, Dragon Lore Souvenir. Temos Factory New, Minimal Warfare, Foot Tested, Well Worn, Battle Scare. Porém, vocês estão ligados que a Dragon Lore em si alcança floats incríveis. Eu mesmo tenho a melhor Dragon Lore do mundo, é uma Factory New de float 0.00001337. Por isso que eu a tenho, por isso que eu a comprei. Porém, rapaziada, Dragon Lore Souvenir, a melhor que temos é uma de float 0.01, que é uma skin já muito cara, custa pelo menos seus 200 mil dólares. Uma Dragon Lore Souvenir Factory New de float 0.00 ultrapassaria facilmente os 350 mil dólares, mas é extremamente improvável que isso aconteça, afinal, pra você dropar uma Dragon Lore Souvenir, você precisa comprar um pacote de lembrança da Cobblestone, que hoje, os mais baratos são comercializados aí por pelo menos mil dólares. e a probabilidade de abrir esse pacote e dropar uma Dragon Lore Souvenir é inferior a 0.3%. Dropar uma Dragon Lore Souvenir Factory New, menos ainda. Uma Souvenir Factory New de float 0.00, cara, uma probabilidade incalculável de tão pequena. Eu acho que, de verdade, isso nunca vai acontecer, a não ser que a Cobblestone volte ao map pro competitivo e a Valve não troque a coleção de skins, o que também é muito improvável, afinal, nos últimos anos a Valve tem atualizado a coleção de skins de praticamente todos os mapas. É, eu acho que isso não vai acontecer. É mais fácil você dropar uma K47 Blue Jam de paterne 661, o melhor paterno possível, em Factory New Stat Track, que também não existe até hoje. A K47 Aquecimento de Aço de paterne 661 é simplesmente a melhor. Eu tenho uma, Minimal Wear, avaliada aí de 55 a 60 mil dólares. Existem Factory New, várias, inclusive, na verdade, 8 apenas. A de melhor float é uma 0.01, ou seja, não há nenhuma K47 Aquecimento de Aço de paterne 661 com float 0.00, o que também seria bem raro, mas é possível, afinal, a skin Aquecimento de Aço o float pode até além disso. A melhor aquecimento de Aço do mundo, ignorando assim o paterne, é uma de float 0.0000007. O curioso é que não há nenhuma K47 Blue Jam Factory New de paterne 661 e StatTrek. Tem Minimal Wear, tem Filt Tested, Factory New? Não. É provável? É, porque você tem a caixa que a skin dropa, você tem a possibilidade de realizar contratos de troca, isso não acontece com a WP Dramador Souvenir, por exemplo, então a probabilidade é maior, acho que pode acontecer, será um marco histórico e essa skin custará, acredito eu, de 400 a 500 mil dólares. E garanto que terá algo interessado em pagar essa quantia pela skin. E é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo estilo antigo, trazendo uma curiosidade aí do mundo das skins, enquanto rola uma gameplay de fundo, então acho que vocês gostaram desse vídeo. Rapaziada, só lembrando, tá aqui no canal Cachorro 1337 todos os dias dois vídeos novos, então vou pedir por favor que você se inscreva no canal, ative o sininho, mas que passe também aqui por conta própria todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano, eu e o Rion vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí